Bonecos, gigante, crianças e adultos, ao som do hino nacional. O Brasil é um sonho intenso, um raio frio, de amor e de esperança prevalecem. Se o meu famoso salve, sonho límpido, a imagem do desejo desvanece. O pastor Zé Antônio deu a abertura ao terceiro congresso das crianças da Igreja Sead Seta. As crianças fizeram várias apresentações. A pregadora da noite e cantora falou da importância deste trabalho com as crianças. Não tem como falar que não é uma responsabilidade grande. Quando eu cheguei e já me deparei com esse cenário, com toda essa criançada, eu já senti um peso da responsabilidade. Mas, como eu sempre faço, Deus está no controle de todas as coisas. Eu me preparei para isso, a igreja se preparou. E eu creio que o que Ele preparou, o que Ele tem reservado para essa noite, Ele vai conceder, Ele vai derramar sobre as nossas vidas. E é o que eu espero para essa noite. Crianças sendo cheias do Espírito Santo, crianças sendo renovadas, a igreja sendo renovada. E a família, porque não tem como ministrar para a criança e não falar de família. Esse é o nosso foco, resgatar as famílias. Na entrada teve os pastores representando o trabalho de cuidar de suas ovelhas. E literalmente, com a ovelhinha nos braços. Os pais, por sua vez, compareceram para prestigiar os seus filhos. A igreja estava cheia. As líderes falam do trabalho com estas crianças. Nós estamos com um grande evento, que é o nosso terceiro congresso infantil. E o nosso intuito é de levar o Evangelho de Deus a todas as crianças de confresa e região. Levar a palavra do Senhor. Amanhã, no domingo, nós teremos a primeira conferência também entre pais e os filhos, que são com a tia Sânia. Onde nós vamos ter um momento entre os pais. Vamos ter um grande almoço também após. Então, o nosso intuito de todo o departamento, se é de seta kids, é levar a palavra do Senhor a todas as crianças de confresa e de região. E aqui, o terceiro congresso, a gente teve uma expectativa muito boa de público, que era isso que a gente queria atingir as crianças. E o departamento todo empenhado. A gente está aqui para agradecer nossos patrocinadores. E esperamos que o ano que vem possa ser melhor ainda o quarto congresso infantil. E o que temos aqui para agradecer ao nosso pastor, que sempre nos apoiou, a Deus. E agradecemos a presença de vocês por estar divulgando nossos trabalhos. Que não é somente esse congresso. A gente vai ter outros trabalhos em outubro. Em final do ano, também, a gente vai estar trazendo o Grupo R3, cantada de Natal. E desde já deixamos um convite aos pais, que aqui a gente está sempre tendo investimento às crianças. E estamos aqui esperando a todos vocês na nossa igreja. E os pais também. E todas as crianças que vieram da nossa região, vieram e apresentaram. Teve de Porto Alegre, né? E Vera Nobres, da Madureira também vai estar apresentando. Além da nossa igreja, estamos unidas com outras igrejas que vieram para apresentar. A Igreja Sear de Seta faz um trabalho importante com as crianças. Tem uma turma grande que cuida delas. E o terceiro congresso Kids é um sucesso. O pastor presidente do campus com fresa valoriza esse trabalho. Eu sei que às vezes nem todos os pastores priorizam esse trabalho. Mas nós estamos priorizando as nossas crianças. Porque a gente entende que todo um bom trabalho, ele precisa ter uma base, precisa ter uma alicerce. E a palavra de Deus nos dá esse respaldo. Ensina a criança no caminho que deva andar. Então hoje, esses dois dias aí, é inteiramente deles. Entregamos o culto, a igreja, o santuário. E eles vêm fazendo esse trabalho com muito zelo, com muita alegria, na direção aí das nossas irmãs. A diretoria geral, a irmã Luciane, a irmã Geane, a irmã Samara e a adolescente aí, essa jovem Júlia. Que são responsáveis por esse trabalho juntamente com uma outra equipe que se estende nas nossas congregações. E hoje, se a gente não adotar, se a gente não investir nas nossas crianças, o senhor sabe que está por aí, está por aí os marginais, os traficantes. De uma certa forma, eles vão adotarem essas crianças. Eles vão adotar. E, então, é melhor ter eles aqui, dando trabalho, mas crendo que eles é o presente de hoje e o futuro de amanhã das nossas igrejas. E, então, é melhor ter eles aqui.